Música Tem muitas mães que identificam o problema, mas não sabem o que é o transtorno e também não sabem que tem tratamento. O doutor Moisés Chanchins, que está aqui, é pediatra, vai conversar com a gente sobre isso. A doutora Carmen Alcântara também, que é psicóloga. E a Ana Cristina Strang, que é mãe do Jonathan, que tem três anos de idade, durante muito tempo a Cris sofreu com o Jonathan por causa desse terror noturno. Como é que era, hein, Cris? Como que eram as reações do seu filho? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ele acordava, acordava não, né? Ele dormindo, ele chorava muito. E começou com quanto tempo de vida? Um mês. Nossa, você ficou sem saber o que fazer, né, no início? Com certeza. Ele chorava uma média de 18 vezes por noite, a gente fez um diário até dele para entender o que que afetava, mas não tinha nada associado exatamente. Foram diminuindo as crises conforme ele foi crescendo, mas até um ano e meio, com um ano e meio ele acordava, assim, chorava dormindo ainda umas três vezes. Semelhante a essa menininha que a gente viu, Cris? Igualzinho. E aí você tentava acalmar, mas ela continuava chorando, assim? Na verdade, a gente fica meio desesperado até entender que você não pode, né, acalmar, porque você quer confortar seu filho. Ele tá ali urrando e você quer pegar ele no colo e quanto mais você tenta confortar, mais ele urra, mais ele esperneia. Então, né, assim, depois de um tempo eu entendi que eu não tinha que fazer nada. Quanto mais perto eu chegava, pior ele ia ficando. Certo. E o comportamento dele, assim, durante o dia? Normal. Normal, uma criança super tranquila. Tranquila? Super tranquila. Ele é... É o que todo mundo fala, ele é muito tranquilo. Ele é elevado, como qualquer garoto da idade dele, mas ele sempre foi um bebê acordado. Ele é um bebê tranquilo, mas dormindo ele era... Super agitado, chorando, angustiado. Não dá nem pra dizer angustiado. A impressão que você tem, assim, você demora um tempo pra entender que ele não tá acordado, que ele tá chorando, dormindo. Que tá de olho aberto, né? Você imagina que tá acordado. Às vezes nem abre o olho. Fica lá de olho fechado, chorando. Às vezes, depois que ele começou, tava maior, ele sentava na cama, urrava, esperneava, mas às vezes ele faz tudo isso de olho fechado. Cris, e aconteceu algum episódio mais forte que fez com que você procurasse ajuda médica? Na verdade, eu levo isso, ele tá no quinto pediatra, o pediatra dele hoje é o doutor Moisés, eu levava isso pros pediatras desde que começou. Ninguém reconhecia? Ninguém dizia que podia ser derrubo? A segunda pediatra disse que podia ser sonambulismo, e que a gente tinha que esperar ele crescer pra ver, e que eu tinha que ter paciência. Enquanto isso, não tinha um medicamento, não tinha nada que pudesse fazer pra amenizar as crises? Nada. Então, esses três, esses dois primeiros anos, pelo menos, foi esse sofrimento todo? Foram esse sofrimento todo que você tá falando? Sempre. Praticamente toda noite. Toda noite? Toda noite. Todas as noites, então? Todas as noites ele... Durante um ano, oito meses, todas as noites. E era uma crise de quanto tempo, assim? Era mais curtas ou era mais longas? Tinha diferença? Ele já teve uma crise de 45 minutos, que foi a penúltima crise que ele teve, foi no ano passado, foi antes da gente chegar no Dr. Moisés, que ele ficou 45 minutos chorando, urrando. E ele tem crises, às vezes, que não chega a durar nem um minuto. Não tem uma regra. Como você disse, que é muito parecido com aquela menina que nós mostramos, é uma criança americana, vamos só ver de novo, pra quem tá em casa entender melhor, e muitas vezes consegue identificar, até por algumas reações dela, e depois a gente comenta de novo que a Cris passou por um problema semelhante, graças a Deus não tá passando mais, mas já aconteceu durante bastante tempo. Ela pegou ela no colo, né? Que você falou que não adianta, né? Não. E só, na verdade, com o meu filho só piorava. Mas, na verdade, você vê que ela não tá pegando, a menina, você não consegue. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Mais ou menos isso, Cris? É exatamente isso. E as reações da mãe? São mais ou menos as mesmas também? No começo era isso, você tenta pôr a mão, você tenta pôr no colo, você tenta embalar, você tenta tudo que você sabe. Primeiro ano, eu passei um ano dando peito. Era o que fazia ele acalmar, então, nem sabia que não podia mexer, mas também não precisava, porque eu ponha ele no peito, ele ficava, aos poucos, ele acalmando. Não pode mexer, então, doutor, quando a criança tem essas crises? Não, a questão não é de não poder mexer. É que não adianta mexer. Para entender um pouco melhor o que é o terror noturno, você precisa conhecer um pouquinho melhor o que é o sono. O sono, ele é dividido basicamente em duas fases. Tem uma fase que se chama de fase não REM, que é a primeira, e a outra, REM. REM, em inglês, Rapid Eye Moving, é a fase de movimento rápido do olho que mostra que você está sonhando. Então, você está do lado de alguém, e alguém está com o olho tremendo, fechado, dormindo, essa é a fase do sonho. Todas essas reações, elas acontecem não na fase do sonho. Na fase do sonho acontece o pesadelo. Então, se a criança acorda, está assustada, chorando, você fala com ela, ela responde, você consegue acordá-la, nessa hora ela está no pesadelo. Então, ela lembra do que aconteceu, ela vivencia aquilo, às vezes traz alguma agitação do dia, às vezes ela traz, por exemplo, em alguns casos conhecidos até de, a criança vai entrar na escolinha, então, toda essa ansiedade, ficar na escolinha, à noite pode aparecer o pesadelo. A fase do terror noturno, e esse terror noturno, dá para entender porque ele chama terror noturno, e na verdade não é só o terror da criança, mas é o terror dos pais. É o terror geral. Você imagina 40 minutos, seu filho gritando, você não sabe o que é, você tenta acordar, ele não acorda, você fala com ele, às vezes ele responde, mas não responde muita coisa relacionada com o que você perguntou. Tem uma agitação física muito grande. Quando você tenta conter, essa criança não se sente, ela não está consciente, ela vai se livrar, ela continua se batendo. É complicado, porque a criança pesa muito mais nessa hora. Então, não é questão de não poder, é questão de não adiantar, porque ela está na fase do sono profundo, que é a fase 3 ou 4 desse sono não-REM. E o que é que faz melhorar? O que foi que aconteceu, felizmente, com o Jonathan? É remédio, doutor? O que é? A princípio é o tempo. Isso faz parte de uma evolução, de uma maturidade. Existem alguns tipos de tratamento que podem ser utilizados. No caso, com a Cristina e com o Jonathan, a gente usou homeopatia, que a gente trabalha com homeopatia. Você pode tentar fitoterápico. Floral, essas coisas assim? Fitoterápicos florais, não tem uma ação tão ainda especificada. Mas então, mesmo sendo fitoterápico, é remédio, né? Acaba sendo tratamento, essa parte de tratamento, e tentar entender um pouquinho a dinâmica dessa criança. Ela é muito comum, atinge até, vai, 80% das crianças, se você for ver o antecedente, você tem alguém com terror noturno ou sonambulismo nessa fase, nessas crianças. Então, se você tem alguém na família que tem, a chance do seu filho ter já aumenta um pouquinho. Então, é uma característica que não é genética, não é transmitida por gene, mas ela tem uma incidência maior na família. Certo. Doutora Carme, é pelas imagens que a gente viu, isso pode ser alguma coisa do cotidiano? O que pode gerar, por exemplo, essas crianças terem esse transtorno noturno? Pode ser alguma coisa da escola? Alguma coisa que está te angustiando? Então, através de pesquisas, eu faço parte de um grupo de pesquisa avançada em medicina do sono, do Hospital das Clínicas. Nosso líder é o Dr. Rubens Reimão. E nós sabemos, através de pesquisas, que as crianças submetidas a maior estresse, elas apresentam um maior número de episódios. Mas, sem dúvida nenhuma, que esses fatores hereditários e uma determinada fase do desenvolvimento, elas são realmente, acabam apresentando esse distúrbio que é o terror noturno. Que, de uma forma geral, ele acaba aparecendo a partir dos dois anos de idade, até mais ou menos cinco, seis anos. E desaparece, assim como surgiu, desaparece, normalmente. Então, a homeopatia, que é uma coisa muito boa nessa faixa etária, porque outro tipo de medicação não é muito boa, indicado, ajuda muito, porque para a família é um distúrbio que afeta e muito toda a dinâmica familiar. Mas, Dr. Carmen, no caso dela, do filho dela, que começou com um mês de vida, e aí? É, assim, é muito infrequente, porque ela diz que o filho chorava dormindo. Normalmente, o que a gente tem nessa fase é a chamada insônia do latente. A criança acorda, o bebezinho acorda chorando várias vezes. É a chamada insônia do latente. O chorar dormindo nessa fase, como ela diz, realmente parece mais o terror noturno. Mas, nesta fase, é muito incomum. O normal é aparecer por volta dos dois, três anos e sumir por volta dos cinco, seis. E por que tem muito adulto que ainda convive com isso? Porque eu já vi histórias de pessoas que, durante a noite, sentam na cama e começam a berrar, chorar. Então, o terror noturno... Mesmo adultos. Em adultos, ele também é infrequente. Quando o adulto apresenta terror noturno, é o caso, sim, de procurar uma ajuda de um psicólogo, de um médico, porque, possivelmente, ele está... Não é normal. Não é normal. Ele está apresentando o que é normal na criança, apesar de prejudicar toda a dinâmica familiar, e é indicado uma homeopatia, etc. No caso do adulto, já é indicativo de transtornos emocionais mais sérios. É porque a criança não tem muita consciência, né? Já uma pessoa adulta tem essa consciência. E na criança, a gente pode entender como uma fase de uma imaturidade do sistema neurológico, tá? E fatores hereditários, e que vai desaparecer. Assim como o sonambulismo também. Mas, no adulto, tanto o sonambulismo quanto o terror noturno, já é indicativo de situações emocionais mais sérias que precisam ser vistas e tratadas. Então, é preciso que você busque um médico mesmo, ajuda, para que você possa ter um sono tranquilo. O sono é um período muito importante da gente, que é onde a gente recupera as energias. Então, é preciso que você procure mesmo ajuda para se cuidar melhor e ter um sono mais tranquilo. Doutora, obrigada, viu? Muito obrigada. Obrigada pela participação do programa. Obrigada, viu, Cris? Doutora, obrigada. Tem um contato de estudo que a gente possa passar? Tem um site, www.doutormoisés.com.br. Lá tem todas as informações a respeito de contato, e essas informações, inclusive, falando sobre o terror noturno e outros distúrbios do sono. Obrigada, doutora. Doutora Carmen, quer deixar um contato também? Pode ser o meu e-mail, carmen, com N de navio no final, ponto alcantara, arroba uol, ponto com, ponto br. Obrigada. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Obrigada. Obrigada.